Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você pode modelar um vídeo ou modelar um canal inteiro até, de fora aí. Por exemplo, um canal que deu certo, algum assunto que deu certo fora do Brasil, né? Geralmente eu pego em inglês e eu vou te mostrar aqui, pegar esse conteúdo, traduzir para o idioma que você quiser e criar um vídeo aqui. E por que é bacana você fazer isso? Porque muita gente fica às vezes com dúvida do que fazer, né? Eu também tenho essa dificuldade, que às vezes fala assim, eu quero algo pronto, algo que dê certo. Então eu vou te mostrar algo que é assim, é tiro e queda, é você fazer que vai dar certo, né? Dificilmente eu falo assim, eu prometo o tipo de coisa assim, mas por que eu estou te garantindo que vai dar certo? Porque eu estou fazendo isso e está dando muito certo para mim e tem aluno nosso aqui também fazendo e dando muito certo também, né? A diferença é que ele faz de forma meio que manual, demora muito para fazer um vídeo e utilizando uma ferramenta aqui que eu vou te mostrar, Você vai com ensino de inteligência artificial junto com o chat GPT inclusive, você vai ver que você consegue fazer isso com um estralar de dedo, um piscar de olhos, tá? Se torna muito mais fácil, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, ativa aqui o sininho, eu estou trazendo algumas coisas que eu venho utilizando aqui no YouTube, nos meus negócios na internet que eu utilizo há muito tempo e agora eu comecei a abrir algumas dessas ferramentas aqui, mostrando para o pessoal, indicando para o pessoal aqui, porque são coisas que dão certo para mim, tá? Então eu vou pegar aqui um conteúdo de canal de oração, por exemplo, né? Porque é um canal que muita gente tem feito e tem dado muito certo, né? Inclusive tem aluno que faz, tá? E tem bastante gente fazendo aí e como é que você faz para encontrar? Eu falo oração, mas pode ser assuntos religiosos diversos, tá? Assuntos sobre a Bíblia, enfim, tem várias coisas que fazem de... Várias pessoas que fazem de vários tipos aí de coisas místicas, desse tipo de coisa. Então eu vou colocar aqui aleatório, tá? Pesquisar aleatório aqui um termo, né? Primeira coisa, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e ponho aqui no Translate, e aí eu digito isso aqui em português para depois eu ir lá, né? E pesquisar em inglês. Então eu vou colocar assim, ó, eu nem pensei muito, velho, oração poderosa para santificar e fortalecer a sua casa. Vamos colocar assim para ver, tá? Eu coloquei isso aqui porque eu sei que esse tipo de coisa tem bastante procura e tal, mas você pode colocar o que você quiser, o termo que você quiser aqui, tá? Então a gente vai pegar esse termo aqui em inglês e a gente vai vir aqui no YouTube, a gente vai pesquisar esse termo em inglês. Às vezes a gente não vai achar exatamente igual, sim. A gente vai pegar algum aqui que já fez sucesso, que teve bastante visualização, e aí a gente vai utilizar. Ó, dá uma olhada nesse aqui, ó. Vamos colocar aqui para traduzir. Ó, esse aqui teve 4 milhões de visualizações. Deixa eu ver, traduzir aqui para a gente saber se realmente é a mesma coisa que a gente está procurando, né? Vamos ver, ele não traduziu aqui. Uma oração para abençoar e santificar a sua casa, tá vendo? Só que isso aqui tem duas horas, uma hora. Eu não quero assim, eu quero alguns pequenos, tá? Como esse aqui, ó. Limpe, esteja a sua casa de tudo mal com esta oração poderosa. Ó, esse aqui é um vídeo do jeito que a gente faz, tá vendo? Então, olha que bacana esse aqui. Esse aqui, deixa eu ver se ele está em inglês também, ó. Deixa eu deixar assim. Ó, está em inglês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vídeo aqui mesmo, para não ficar muito longo, tá? Você pode fazer no início que você quiser. Deixa eu ver, ó. É um canal que está monetizado. Tá vendo, ó. Canal monetizado, ó. É, teve até bastante visualizações, mas você pode pesquisar ali pelos mais... Você pode, por exemplo, pesquisar... Deixa eu pular aqui o anúncio. Você pode, por exemplo, pesquisar por aqueles que tiveram mais visualizações, tá? Estou indo rápido aqui, para a gente não demorar muito no vídeo. Vou até tirar o som aqui, para não ter problema, tá vendo? Então, é um vídeo simples, ó. Dá para você fazer no Canva, dá para você fazer em vários locais, tá? E aí, você pode vir no canal desse aqui. Está vendo? Que facinho de fazer, ó. Vídeo fácil, fácil de fazer. E eu vou te mostrar aqui, tá? Você pode vir no canal desse daqui, por exemplo. Eu vou abrir ele aqui em uma outra aba. Ó, vou abrir ele aqui em uma outra aba. E aí, enquanto isso, o que a gente faz? A gente copia a URL desse vídeo aqui, ó. Tá? Isso aqui, eu utilizei a pesquisa aqui, para encontrar um nicho, tá? E aí, você pode vir no canal desse aqui, ó. E quase que... É... Modelar o canal inteiro, praticamente, tá? Em dois dias, teve mil visualizações. Você pode pegar vídeos aqui, ó. Que tem... Está em tendência de ter visualizações. Até vídeos mais antigos. Eu coloco aqui, às vezes, aqui em alta. Ó, isso aqui, ó, teve um milhão e duzentas mil visualizações. Você pode pegar esse vídeo aqui, ó. Esse texto aqui, há dois minutos. Deixa eu ver o que está escrito aqui, ó. Traduzir, eu não sou bom de inglês. É, dois minutos é o que Deus quer para te curar hoje. Olha que legal. Deus lhe dará um milagre em dois minutos depois de fazer esta oração. Deve ser... Ó, essa oração milagrosa. Três milhões de visualizações em um ano. Agora, imagina o quanto que esse canal aqui está faturando, ó. Somente, né, ó. Canal monetizado. Somente fazendo esse tipo de vídeo aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Pegar um vídeo. Eu peguei um aleatório desse canal. Mas você pode vir aqui, ó. Não só desse, tá? Procura algum canal aí. Eu vou te mostrar que ele está em inglês, tá? É que a gente traduziu aqui, ó. Ele está em inglês. Então, você pega ele, tá? Pega os vídeos aqui que estão melhores. E aí, você vem nessa ferramenta aqui. Eu até mostrei num outro vídeo. Como que eu utilizo essa ferramenta aqui. Pra poder criar, transcrever e criar artigos para o meu blog. Aqui eu vou te mostrar como é que eu faço pra poder fazer os roteiros dos meus vídeos, tá? Então, você vem aqui, põe aqui, ó. Create new, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Como é que funciona aqui essa ferramenta? Ela é um plugin de WordPress, tá? Vou até te mostrar aqui, ó. Ela é um plugin de WordPress que são os valores. Não é gratuita, tá, gente? Tem que investir, né? Eu investi. Eu comprei essa daqui, inclusive. Ela é um plugin de WordPress. Se você tiver um site de WordPress, você vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Você só não vai ter acesso a essa parte aqui que eu te falei. Então, você pode comprar essa daqui, ó. Tá? Ela é mais baratinha, 12 dólares. Lá dentro do seu WordPress, vai fazer a mesma coisa que eu vou te mostrar. Ela tem de licença pra apenas um site, para 10 sites. E a que eu comprei é essa daqui, porque são sites ilimitados. Você pode instalar isso aqui e gerar textos para o seu site, sempre lá dentro do seu blog. Só que ela vem também, ó, com essa opção aqui, ó. Edição cloud, né? De nuvem, né? Incluída. Que é essa daqui, tá vendo? Então, por isso que eu comprei essa daqui, tá? Paguei 27 dólares. É uma vez só que você paga, tá? Você paga uma vez só e você tem acesso aí ilimitado. E aí, ele vem com essa versão aqui pra utilizar online. Então, por isso que eu vou utilizar essa daí. Vou deixar até o link aqui na descrição. Então, a gente pegou ali o link do site, o link do canal, ó. Copiar. E aí, a gente vem aqui, cadê ela aqui. E cola aqui, tá? Vocês viram que da outra vez eu escolhi o idioma português, porque a gente ia fazer uma publicação em português no meu, é, no site meu, tá? Agora, a gente vai escolher a inglês, que ele já vem aqui, ó. Ele tem vários idiomas. Se você colocou um vídeo aqui que ele está em português, coloca aqui em português. A gente vai traduzir e organizar depois lá no chat GPT, tá? Então, eu venho aqui, ó. E selecionar. E aí, ele vai começar a criar. Ele vai dar aqui a transcrição desse vídeo aqui, tá bom? Então, assim, é muito rapidinho de fazer, tá? Agora, você pode fazer o quê? Você vem e faz a mesma coisa. Eu procuro não pegar vídeos muito longos, tá? Muito grande. Assim, acima de 10 minutos, eu não gosto de pegar, não, tá bom? Porque, às vezes, ele dá algum errinho aqui, ó. Ele dá um errinho, ó. Como é que é rápido? Ele já fez, tá vendo? Ele dá um errinho, ou então ele fica um texto muito longo aqui, ó. Pra gente colocar lá no chat GPT. Então, você pode pegar todos esses aqui, ó. Ó, três minutos, sete minutos, seis minutos. Cara, você pode pegar todos aqui e fazer a mesma coisa. Você vai ter roteiro pro seu vídeo aí. Roteiros que já deram certo, ó. Tá? E aí, agora, o que a gente vai fazer? É só vir aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Ou aqui em cima, tá? Não sei se eu tô na frente, ó. E aí, você vem aqui no chat GPT, que coloca assim, ó. Organize esse texto. Você pode colocar para postar o meu blog ou para fazer um vídeo. Eu só vou colocar assim. Organize esse texto dessa vez. Vamos ver como é que ele vai. É... Organize esse texto. E reescreva palavras quando preciso para... Que tudo tenha sentido, tá? Aí, você que vai dar o comando que você quiser. Aí, eu faço sempre assim, ó. Aí, eu coloco assim, ó. Ele vai reescrever aqui, ó. Ele já até traduziu para português. Eu nem pedi para ele traduzir. Ele já está traduzindo aqui, ó. Tá? Então, beleza, ó. Ó, peço a ti, Senhor, que é garantido as nossas bênçãos espirituais. É que ele está passando aqui. Eu não consigo ler. Deixa ele parar aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Polifica o meu lar, Pai, Senhor, de toda a impureza. Então, o que acontece? Ele já fez aqui. Se eu tivesse um canal de oração em português, era só eu pegar isso daqui e copiar e fazer lá o áudio, né? O que eu vou fazer? Eu tenho um canal aqui que é em espanhol. Então, eu vou colocar assim, ó. Agora, traduza para o espanhol. Cara, essa estratégia aqui é muito top. Então, tem dado muito certo para mim. Eu não utilizava tanto aqui essa ferramenta aqui, porque eu tinha que reescrever isso aqui tudinho. Eu ia lá traduzir lá no tradutor, né? Traduzir aqui parte por parte. Não dá para fazer muito aqui. Eu fazia pelo tradutor. Agora, com o chat GPT, eu estou utilizando muito. Eu estou fazendo muito vídeo. E assim, aí eu faço muito rápido um vídeo. Porque é só fazer isso aqui, ó. Cola ele aqui. Pega a transcrição. Cola no chat GPT. Pede para ele entregar no idioma que você quiser. Olha aqui, ó. Está no idioma que você quiser. Agora, é só você vir aqui, ó. Copiar isso daqui, ó. A gente vai vir agora aqui, ó. Vai copiar isso daqui. A gente vai vir lá no Clipchamp. Deixa eu baixar um negócio aqui. A gente vai vir aqui. Vai colocar aqui no Clipchamp. É só vir aqui, ó. Em criar novo vídeo. Gravar e criar. Aí eu venho aqui, ó. Conversor de texto em fala. Aí eu vou procurar aqui, ó. Espanhol, está vendo? Olha, tem aqui, ó. Vários, está vendo? Espanhol, que eu comecei a conversar. Espanhol, Argentina, Bolívia, Chile e tal. Eu utilizo aqui o espanhol da Espanha mesmo. E aí eu pego aqui uma voz. Eu gosto de utilizar essa voz aqui, ó. Abril. Abril, né? Aí eu colo aqui, ó. Colo aqui e coloco aqui pra gravar, ó. Captura e áudio. E vem aqui, ó. Padre Celestial, oro para que tu espírito este presente en toda mi casa. Envia tus ángeles para proteger cada rincón deste hogar e resguardar esta propriedade contra qualquer coisa que não seja de tu voluntad. Eu vou parar aqui. Depois eu vou gravar mesmo. Isso aqui que eu vou colocar no meu canal. É só colocar aqui, Stop and Save, né? Esse por aqui pra salvar o áudio. Renomeia ele. E baixa onde você quiser. Eu tenho já um áudio aqui pronto. Aí depois o que você faz pra você poder criar um vídeo, tá? Eu já mostrei várias vezes aqui como é que faz pra criar vídeos aqui no YouTube. Aí você pode, por exemplo, vir aqui, ó. De um dos nossos templates. Só de oração aqui, ó. A gente tem sete. Eu vou pegar qualquer um aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Esse aqui é um dos nossos templates do Dark Up, do nosso treinamento. Vou deixar também o link aqui na descrição. Aí você vem aqui, ó. Usar esse modelo. Já são templates prontos, tá? Pra você criar vídeo. E aí eu vou pegar aqui, enquanto ele abre aqui, eu vou pegar um... É um áudio que eu já tenho pronto lá que eu gravei. Que foi de um outro vídeo que eu fiz hoje cedo. E eu vou subir aqui pra você ver. É só a gente acrescentar aqui o áudio, tá vendo? Vou vir aqui, ó. Ó, em áudios. E eu vou aqui fazer o upload do áudio. Que é esse daqui, ó. Eu já até tenho ele, que já tá aqui. Eu não vou nem fazer o upload. Só põe aqui pra fazer o upload. Eu vou mostrar pra você como é que faz. Pra fazer o upload. Eu já tenho ele aqui, porque eu já fiz ele aqui de manhã, tá vendo? Então, você clica nele aqui, ó. Ele já vai vir aqui pra baixo. E aí aqui a gente já tem o áudio aqui embaixo. É só a gente ir editando, quer ver, ó. Vou colocar aqui, ó. E aí você pode ir preenchendo aqui. Eu vou colocar aqui mais ou menos como é que a gente faz, ó. Aqui no próprio câmbio ele já tem bancos de imagens e bancos de vídeos. Eu gosto sempre de colocar de vídeos, que fica mais legal, né? Vou orar. Se eu não vou colocar assim, que ele vai achar bastante coisa. Olha aqui que legal, ó. Aí é só você ir arrastando pra cá, ó. Olha lá. Aí você vem no próximo. Arrasta um outro aqui, ó. Uma pessoa orando aqui também. Esse aqui é o nosso template que tá dentro do Dark Up, tá? E tá dentro do Dark Up tem todas as aulas com calma pra te mostrar como é que faz. Então, você vai ver aqui, ó. Você vai ter uma oração. Este é simplesmente um vídeo que he criado en el que me gusta tocar para cualquiera que esté dentro del alcance de mi voz. E aí você pode, se não quiser utilizar esses textos aqui, você pode apagar. Você pode colocar isso aqui pra cá, assim, ó. Tá vendo? Aí vai estar a bíblia lá, vai ficar bem legal. Você pode colocar a legenda, como eu já mostrei aqui no canal, colocar a legenda utilizando o Capcute. Vou te fazer mais um aqui pra você ver, ó. Posso apagar isso aqui. E se não quiser que apareça esse texto, você pode utilizar a legenda lá do Capcute, tá? Ó, então tá aqui, ó. Vou te mostrar só esses dois aqui como é que fica, ó. Olha lá. Este é simplesmente um vídeo que he criado en el que me gusta tocar para cualquiera que esté dentro del alcance de mi voz. Todo lo que te pido es que estés de acuerdo conmigo mientras buscamos juntos a nuestro Padre Celestial. Por favor, continua meditando en la oración por ti mismo. Então tá aí. Agora aqui você tem um canal de oração, tá? Que a gente já sabe que teve sucesso, tá? Através de outro canal. É um assunto que a gente já sabe que tem sucesso. Depois você pode vir aqui e pedir pra ele te dar, é... Crie 5 sugestões de títulos. Aí ele vai te dar aqui, ó. Então você pode vir aqui também e fazer a mesma coisa. Traduz para o português aqui, ó. E pega o título que tá aqui. Dá uma... Ele não traduziu porque tá renderizando, tá gravando aqui. Aí ele às vezes trava, né? Mas você pode vir aqui e traduzir também esses títulos aqui que estão aqui. Que a gente já sabe que deu certo. Dá uma ajeitada, faz parecido, né? Não é copiar, né? Por isso que eu falei modelar. Por isso que o título desse vídeo aqui é modelar. Modela esse título aqui da forma que Deus... Ele colocou tudo aqui em maiúsculo, aqui em minúsculo. Modela isso aqui. Modela até a capa. Faz parecida também, tá? E aí faz o seu vídeo. E depois você vem aqui e comenta. Eu duvido você fazer isso. E não dá certo se o seu canal não viralizar. E aí eu tô falando aqui só de canal de oração. Mas pode fazer canal de motivação. Cara, você pode fazer canal do que você quiser, tá? Canal do que você quiser. Então eu tô trazendo essas novidades aqui que eu tenho... Eu comprei, compro muita coisa lá de fora. Tem muitos anos, tá? Muitos anos. Esse cara que é desenvolvedor desse plugin aqui. Eu conheço ele há muitos anos. Ele tinha um plugin antigamente. Não deu tempo de trazer aqui. Já não tá mais funcionando. Você criava vídeos aqui com legenda. Com tudo muito simples, muito fácil também. Então eu já conheço ele. Eu sei de muitas coisas que ele cria. Esses caras aqui são muito fera, tá? É legal que às vezes quando você acaba comprando alguma coisa fora do Brasil, você acaba sendo impactado. Você começa a conhecer um mundo diferente. E os caras estão a todo momento criando coisas lá pra impactar, pra facilitar a nossa vida, tá? Principalmente esses softwares aqui. Então se você quiser também, que eu trago mais novidades sobre isso, mais lançamentos que tem. Tem um lançamento que tá tendo hoje aí que eu acabei de ver, cara, muito top. Eu vou comprar pra testar. Mas se você quiser conhecer esse tipo de lançamento, deixa um comentário aqui abaixo que eu vou trazer muito mais, tá bom? O link do nosso Dark App também tá aqui. Lá dentro você vai ter um cupomzinho de desconto pra você. Pra você poder fazer parte do nosso grupo de alunos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.